Tudo o que você precisa saber sobre o Express Pass, o Fast Pass da Universal Studios dos Parques da Universal da Orlando. Vou falar pra vocês após a vinheta. Meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. Eu sou agente de viagem e na descrição de todos os vídeos você tem cupons de desconto e links de indicação pra seguro de viagem, chip de internet e muitas outras coisas que vão ajudar a sua viagem a ficar mais barata. Além de, claro, o link da minha própria agência, onde eu tenho pacotes de viagem, assessoria pra quem quer viajar e também alguns produtos, como guias de viagem de várias cidades importantes aí do mundo, que são completos, tem mais de 100 páginas de conteúdo e tudo que você precisa saber pra viajar. Pra ver tudo isso é só acessar o link na descrição e ver o comentário que tá sempre fixado. E se você for membro do canal, você tem diversos benefícios também pra sua viagem, tá? Então, sem mais delongas, curtam o vídeo. A Universal Studios é uma concorrente da Disney, né, que tem parques aí por várias cidades. Tem em Orlando, tem na Califórnia, tem no Japão, tem na China e enfim. São parques muito divertidos. Em Orlando eles são destaque por conta dos parques do Harry Potter. Tem as áreas do Harry Potter, né, em dois parques. E agora eles estão, inclusive, lançando um terceiro parque que vai chegar em 2025. Vai se chamar Epic Universe, que vai ter mais uma área de Harry Potter. Vai ter a área de Super Nintendo, que tava sendo super aguardada já em Orlando. E enfim, a Universal é maravilhosa também. Se você vai pra Orlando, você não pode ir só na Disney. Você tem que ir na Universal também, tá? E em breve aí vai ter mais um parque pra gente. Eu até fiz um vídeo recentemente aí mostrando o que vai ter no Epic Universe. Recomendo que você veja também. O Fast Pass, pra quem não sabe, Fast Pass é um passe rápido que você pode pagar pra você ter vantagem nas filas. Então, basicamente, você vai furar a fila das pessoas que estão esperando. Porque os parques hoje, dependendo de quando você vai viajar, as filas podem chegar aí a 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Tem fila, dependendo do brinquedo, que pode chegar a 3 horas de espera. E caso você não queira esperar nessa fila, caso você queira fazer seu dia de parque render, porque se você esperar 3 horas numa fila, você vai perder muitos outros brinquedos, né? Não vai dar tempo de fazer tudo. Você tem a opção de comprar um Fast Pass, que aí te permite que você entre numa fila especial, que vai ter pouquinha gente, porque é pouca gente que compra o Fast Pass, ou mesmo ninguém, e você vai lá pra frente da fila, já vai andar no brinquedo de uma vez, e já tá liberado pra ir pra próxima atração. Então, eu fiz um vídeo recentemente mostrando como que funciona na Disney. Na Disney, recentemente mudou a forma que funciona o Fast Pass, ficou um pouquinho mais complicadinho ali, mas eu fiz um vídeo completo, vou deixar aqui pra vocês no card. E agora eu vou explicar pra vocês como é que funciona na Universal, que é muito bom, é muito mais simples que o da Disney, tá? Então, o Fast Pass da Universal, ele se chama Express Pass. E ele tem dois tipos de Express Pass, o regular e o Unlimited. O regular, ele é um pouco mais barato, e o Unlimited é um pouco mais caro. Sempre lembrando que regular significa regular mesmo, né? E Unlimited significa sem limites. Então, só nisso você já vê que é uma coisa mais especial. E como que funciona? No Fast Pass regular, que ele é um pouco mais barato, você tem direito de furar a fila dos brinquedos somente uma vez por brinquedo. Então, vamos supor, você foi uma vez ali na montanha-russa do Hulk usando o Express Pass, você não pode mais usar o Express Pass na montanha-russa do Hulk naquele dia. Mas se você resolver pagar um pouquinho mais e pegar o passe ilimitado, você pode repetir ali a montanha-russa do Hulk quantas vezes você quiser na fila rápida. E isso é muito bom, porque aí você pode, às vezes você gostou muito de uma tração, você vai nela cinco, seis vezes furando a fila ali, e tudo isso tá permitido porque tá dentro ali do que você pagou. Então, esse Express Pass é muito legal, essa vantagem dele. Só que uma coisa que é fato, gente, é que esses Express Pass na Universal, eles podem ser muito caros. Em alguns parques, em alguns dias, normalmente em dias de mais volume do parque, que estão mais cheios, ele pode chegar a custar 90 dólares. Então, é um valor, assim, muito elevado. Não tem um valor fixo, pra eu falar aqui pra você, tá? Ele depende do dia, depende da temporada. Se for alta temporada, ele é um pouco mais caro. Se for baixa temporada, ele vai ser mais barato. Então, não tem como eu te garantir um valor aqui. Mas, normalmente, ali, em alta temporada, ele pode chegar a 90 dólares, o que é um valor muito alto. Principalmente pensando que a gente tá chegando num dólar de quase 6 reais. 90 dólares pra um passe rápido, sendo que você já gastou muito no ingresso, é complicado, né? Mas eu queria passar aqui um hackzinho pra vocês, que é, se você se hospedar em um hotel da Universal de categoria Premier, você ganha o Express Pass pra todos os dias da sua hospedagem. Então, pode ser mais vantajoso você se hospedar num hotel da Universal pra ter direito ao Fast Pass, do que realmente ir no parque e comprar o Fast Pass. Eu vou fazer um vídeo depois sobre os hotéis da Universal e todas as vantagens que um hóspede de um hotel da Universal tem, mas, basicamente, uma das principais vantagens é que você ganha o Express Pass, que é o passe rápido, pra todos os dias da sua estadia. E isso é muito interessante, porque você ganha até pro dia do checkout. Então, vamos supor, você saiu do checkout cedo, porque você já queria ir pro parque, né? Você fez o checkout 9 da manhã, mas mesmo você já tendo feito o checkout no hotel, você ainda tem direito ao Fast Pass nesse dia do checkout, o que é muito sensacional. Então, pode compensar bem mais. Principalmente pensando, porque todas as pessoas que estiverem hospedadas com você também vão ganhar esse benefício. Então, vamos supor que você pegue um quarto, tem alguns quartos lá dos hotéis da Universal que comportam até 4 pessoas. Pensa você dividir um quarto, uma única diária que seja, duas diárias, por 4 pessoas. Você vai conseguir se hospedar num hotel pagando um precinho ali um pouco mais caro do que um hotel normal de Orlando, mas com esse benefício de já ter o Fast Pass incluso. E ainda você vai estar ali incluso no ecossistema da Universal. Você não vai ter que pagar estacionamento no parque. Então, tem vários benefícios inclusos aí em toda essa hospedagem. Vou fazer outro vídeo pra vocês, mas só dando um spoilerzinho aqui. Então, eu considero que é mais vantajoso, às vezes, você se hospedar no hotel da Universal pra você ter direito ao Fast Pass do que você chegar no parque e comprar esse Fast Pass. Porque são vários benefícios. Você vai estar ali pertinho do parque. Você pode ir até a pé se você quiser ir pro parque da Universal, porque os parques são muito juntinhos, são muito pertos ali. Você vai ter um estacionamento gratuito, se quiser ir de carro. E vai ter esse benefício do Fast Pass pra todos os dias da sua estadia e pra todo mundo que tiver com você no quarto. Então, pode ficar muito, muito mais barato você ter esse Fast Pass se você for hóspede da Universal do que realmente pagando o preço dele, que, na minha opinião, é muito caro. Esse Fast Pass, ele tá disponível em quase todas as atrações. Nas principais atrações, você pode utilizar. E você só vai precisar de um cartão que você vai ganhar quando comprar o Fast Pass. E esse cartão você vai registrar ali na entrada do brinquedo e já vai entrar na fila rápida. O que é muito melhor que o modelo da Disney, que tem que ficar no celular, tem que ficar reservando, tem que ficar agendando e fazer um monte de coisa. É muito mais simples. Em alguns casos, se você já for hóspede também da Universal, você pode usar a chave do seu quarto como cartão do Express Pass. Que a chave do quarto é um cartãozinho também, né? Ele já vai ser a chave, vai ser o seu cartãozinho do passe rápido nos parques. Então, assim, eu considero que vale muito a pena você ficar lá se for por conta dos hotéis. Então é isso, gente. As informações do Fast Pass da Ava Universal são esses. Como eu falei pra vocês, é muito mais tranquilo que o da Disney, que envolve uma série de burocracias, reservar, se planejar, ficar no celular. Então, assim, é um modelo que eu não gosto. Esse modelo, pra mim, é muito melhor. Você compra, tem um cartão, registrou na máquina, vai no brinquedo. Comprou mais caro? Pode registrar quantas vezes quiser e no brinquedo quantas vezes quiser. Comprou mais barato? Só registrou uma vez, só pode ir uma vez. Eu acho mais tranquilo. Acho que é melhor pra pessoa aproveitar o dia do parque sem ter que ficar se preocupando ali com um milhão de coisas no celular, né? Então, assim, é bem tranquilo. E como eu disse, considera-se hospedar num hotel de categoria Premier da Universal que você vai ter esse benefício. Eu vou trazer muito em breve pra vocês aí um vídeo falando sobre os hotéis e resorts da Universal, como eles funcionam e quais são os benefícios também, tá? É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar aqui. Confiram os guias que eu tenho na descrição. Eu tenho guias de todos os parques da Universal e da Disney e também tenho pacotes de viagens. Inclusive, vai sair uma expedição em maio do ano que vem pra Disney e vai passar pelos parques da Universal também, que eu vou junto. Vai ser uma expedição organizada pela minha agência de viagens. Você pode conferir todas as informações. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso também. Pode conferir pelo primeiro link da descrição, que vai pro meu site com todas as informações da expedição, valor de investimento, parcelamento e tudo mais. São vagas limitadas e as vagas já estão sendo preenchidas. Então, se você quiser ir comigo nesse passeio, confere aqui que a gente vai em maio do ano que vem lá pra Universal e vamos visitar todos os parques da Universal, tá? Então é isso. Se você tiver qualquer dúvida, considera se inscrever. E eu fico por aqui. Valeu e tchau! 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 Tchau!